Música Esta semana, centenas de assistentes sociais de todo o Brasil participaram aqui em Porto Alegre de uma reunião ampliada que debateu o financiamento, a gestão e os desafios do Sistema Único de Assistência Social. O SUAS assegura proteção social a mais de 60 milhões de pessoas no Brasil. José, queria que tu nos falasse um pouquinho sobre o papel do Ministério dentro do Conselho e quais são as principais ações do Ministério para a área de assistência social. Bom, agradecer a acolhida, Gaúcha, para o Ministério. Este encontro, ele se reveste de grande relevância para o Sistema Único de Assistência Social, um sistema que é coordenado em âmbito nacional pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Relevância esta por comemorarmos este ano 20 anos de implementação da Lei Orgânica de Assistência Social, 10 anos de implantação do maior programa de transferência de renda no mundo, o Programa Bolsa Família, e de 8 anos de implantação do Sistema Único de Assistência Social neste país. Estamos avaliando, com base na corresponsabilidade de cada ente federado, a implementação do Sistema Único de Assistência Social no Brasil. Então, são três etapas importantes. A etapa municipal, que estamos encerrando no dia 9 de agosto, e a partir de 9 de agosto iniciamos uma segunda fase, que são as conferências estaduais, onde vamos avaliar a corresponsabilidade dos estados, dos governos estaduais, na implementação do Sistema Único de Assistência Social. O Conselho Nacional tem na sua agenda anual uma ou duas reuniões ampliais descentralizadas, ou seja, ele sai da sua sede e vem para uma região em que um Estado acolhe a ampliais descentralizadas no sentido de receber o Brasil inteiro para debates de temas que estão na pauta, e essas reuniões se tornam espaços de capacitação para o Brasil inteiro. Então, é uma reunião ordinária do Conselho Nacional com pauta específica. E a pauta é o tema da Conferência Nacional deste ano, que é a gestão e financiamento para efetivação do Sistema Único de Assistência Social. Quem mora na área rural já tem um pouco mais de dificuldade de ter acesso aos serviços públicos ofertados a quem reside na área urbana. Então, nós temos sim entidades que podem fazer esse serviço, que já fazem com boa qualidade. O que nós precisamos é ampliar isso e transformar essas entidades realmente em parceiras do poder público. Porque é isso que a maior parte das entidades de assistência social são. São parceiras do poder público para ofertar serviços de qualidade aos usuários ou a quem necessite desse tipo de atendimento. E é isso que precisamos garantir. Que as pessoas da área rural também tenham acesso e acesso digno a todos os trabalhos e as ofertas na área da assistência social. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL